A gente está conversando aqui que a expectativa é de safra recorde, muita gente no campo trabalhando e colhendo, esperamos que corra tudo bem, né Rosi? Pois é, começou a colheita da soja, nos próximos dias o milho começa a ser colhido também, muito trabalho no campo, gente. Pois é, um trabalho também aqui no sítio produzido rico e rural para você. Olha só, cada assunto interessante. Sucessão familiar em Carambeí. Pai investe num projeto dos filhos para mantê-los na fazenda e valeu a pena. Hoje, um empreendimento de sucesso. Serecicultura, trabalho que atravessa gerações e simula a economia local de Nova Esperança, a capital nacional da seda. A expectativa é grande, a colheita da safra de soja pode chegar a 20 milhões de toneladas só aqui no Paraná. Pisa da uva em São José dos Pinhais, método de fazer vinho que vem do Império Romano. E no Sabor da Terra deste domingo, a receita da bolacha de manteiga recheada com doce de leite. Gostaram dos assuntos e da bolachinha também? Pois é, essa receita é uma delícia, gente. Não pede, então, domingo às 9 da manhã. Esperamos vocês. Até lá! Legenda Adriana Zanotto